O aeroporto de Congonhas em São Paulo, dia de viajar, nós vamos para Curitiba, voando com a Latam, no A320 Neo. Essa aqui é mais uma rota inédita aqui no canal. Os aeroportos de Congonhas e Curitiba já apareceram, mas eles se ligando entre si, é inédito aqui. Deixa eu aproveitar já para rapidinho mandar os abraços do vídeo. Nós já vamos para o embarque. Que vão para o Joas Santos, de Feira de Santana, na Bahia, o Gleison Souza, de Ribamarfe e Queni, no Maranhão, o Matheus Tanuz, de Ilhaos, na Bahia, o Felipe Agueda, de Curitiba, no Paraná, o Luiz Ezequias, de Goianésia, do Pará, o Jeff Alves, que é de Teo Antônio Vilela, em Alagoas, o Guilherme, que é spotter em João Pessoa, na Paraíba, o Ednardo Pau, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o João Arruda, de Guaramirim, em Santa Catarina. Muito obrigado a todos. Este é um voo vindo de conexão, então só vamos ter a sala de embarque. Hoje é uma sexta-feira pela manhã, Congonhas está até relativamente tranquilo, pelo menos por enquanto, a tendência é que no fim do dia, aí o movimento aumente por aqui. Nas deprências, o grupo de acesso no Cor 2 e 3, passageiros das categorias do Roque, bate no Rude, no de Clube e Camão de Crédito, no Capaz, Paribas e Preferencial. As demais grupos, fechamos que permaneçam a tempos da sinalização. Miniatura de 1,330 da Vianca, 450 reais. 319 da Latam por 500. Aqui é 1,320, 2,320 da Latam. 500 reais. Passageiros da Latam por 3, 1,0,6, com destino a Porto Alegre. Fica a dica aí, quem gosta de aviação, essa escala aqui é 1 por 500, Pedro? Não, 1 por 500. Não, não tem, isso aí não é, acho que é 1 por 100. 1 por 100, né? Isso na internet se encontra por 50, 60 dólares, praticamente a metade do preço. 7 faz o preço. 5,340, price. 6,304,000, 5,040,000, 6,100,000, A gente não vai deixar, deixar ele ainda não mais. Se tiver disponibilidade a gente não tem problema não, é que é a linha Vitória, aí se tiver disponibilidade eles dão lá, porque como é daquela base, não adianta nada te mudar aqui, tá? Nós vamos a 320 Nel. Uma das diferenças do motor do 320 normal para o Nel é a estrutura do motor e a saída de ar traseiro, a do normal é bem mais fina. Tudo bem? Olá, olá! Olá, olá! Olá, olá! Olá, olá! Olá, olá! Olá! Olá, 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 olá! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.